O que é o martírio de Imam Al-Hussein? Ibn Afan, a radiyallahu ta'ala, anhu wa arda foi martirizado. Sayyidina Hussein, também foi martirizado. Sayyidina Ali, ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda foi martirizado. Dentre todos estes martirizados, não existe o pior martírio. Não existe a fitna maior para todos os muçulmanos que o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, falou do que martírio de imamo ou de Sayyidina Uthman ibn Afan. O martírio de Sayyidina Uthman ibn Afan é maior do que o martírio de todos que vêm a seguir. É maior do que o martírio de Sayyidina Umar, é maior do que o martírio de Sayyidina Hussain, é maior do que o martírio de Sayyidina Hassan, é maior do que o martírio de Sayyidina Ali. Não existe martírio que os muçulmanos merecem refletir, parar, todo o seu tempo do que de Uthman ibn Afan. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, considerou maior balá depois do falecimento de Rasulullah. A coisa que mais afetou os muçulmanos, depois do falecimento do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que dói mais para os muçulmanos, não é martírio de imamo Hussein, não é martírio de Sayyidina Ali, não é martírio de qualquer uma outra além de Sayyidina Uthman ibn Afan. Por isso que o Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tal como o consta no Musnad, imam Ahmed ibn Hanbal, e outros narradores de hadith, hadith de nosa mai, umme Aisha, sallallahu alayhi wa sallam, e o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse para sua esposa, idu'u li ba'adhi ashabi, chamar alguns dos meus companheiros, ele disse, abu bakar, chamar abu bakar, o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, disse, não. E ele respondeu, perguntou ao profeta, sallallahu alayhi wa sallam, chamar Umar, profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse, não. Ele disse, chamar, chamar, primu Ali, profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse, não. Chamar, Uthman, profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse, sim. E chamar, Uthman, foi ter com o Rasulullah. Uthman ibn Afan, o Khalifa, amirul mu'minin, foi o primeiro, em que no seu martírio, os muçulmanos ficaram cinco dias, cinco dias, sem governante. E esse governante que estava no meio, é o assassino de Sayyidina Uthman, al-Ghafiqi, e que estava no governo. Nunca antes, nenhum Khalifa dos muçulmanos, havia sido, ou cercado a sua casa, morto daquela maneira, como mataram Sayyidina Uthman, ibn Afan. Os muçulmanos dividiram-se, em duas, tudo o que vem depois, é por causa do martírio de Sayyidina Uthman. O importante, é que, al-Ghafiqi, tomou o lugar, quer dizer, o control, de Madina, as pessoas, estavam separadas. Sayyidina Uthman ibn Afan, disse, naquele dia, quando o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ele disse, que o mensageiro de Allah, deu-me um pacto, deu-me uma promessa, e essa promessa, eu irei manter a paciência. O profeta disse, Sayyidina Uthman, que ele seria martirizado, e que ele, as pessoas iriam exigir, que ele renunciasse o Khalifado, e que ele não tinha que renunciar o Khalifado. O profeta, sallallahu alayhi wa sallam, disse para Sayyidina Uthman, para que ele mantivesse a paciência. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse para Sayyidina Uthman, que o seu martirio, seria pior calamidade, depois dele para os musulmanos. Os musulmanos dividironse. Madina, estava al-ghaficio no comando. O assassino de Sayyidina Uthman, o hipócrita, estava no comando. Comandavam os musulmanos. E as pessoas, purunan imidade, seja, os de Madina, os de Magga decidiram, vamos nomear Sayyidina Ali. Nomearam Sayyidina Ali, porque era o melhor que existia, dentre os companheiros de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nomearam Sayyidina Ali, Sayyidina Ali entrou no califato. Dois dias depois, Tualha e Zubair, foram ter com Sayyidina Ali, e pediram, ô Sayyidina Ali, tenha retaliação, ou responsabilize aqueles que martirizaram, aquele Sayyidina Uthman. E ele disse, neste preciso momento, eu não tenho poder, de fazer isso. Não tenho nada, para fazer isso. Tualha e Zubair, não se contentaram, com a resposta, foram para onde? Magga. Foram buscar nossa mãe, uma Aisha, radiallahu, está a fazer hajj. E disseram, ela já havia recebido a notícia, do martírio de Sayyidina Uthman. Disseram para ela, o que aconteceu, o que eles queriam, Tualha e Zubair, queriam forças, para responsabilizar, aqueles criminosos, contra o Uthman. Um Aisha disse, vamos para Madina. Disseram, Madina não, situação em Madina, não está controlada. Temos que ir para Basra. Escutar bem, narações autênticas, da Rasulullah. Escutar bem, não histórias, escutar bem, não coisas inventadas. Tualha e Zubair, saíram com nossa mãe, uma Aisha, radiallahu, para Basra. Quando chegaram, num local, entre Magga e Basra, chamado Hawab, na noite, os cães ladraram. Estava lá um riacho, escutar bem, um riacho, quando os cães ladravam, e ela perguntou, que água é essa? Nossa mãe que está a perguntar. Escutar essa naração, consta onde? No livro de Imam Ahmad bin Hanbal. Essa naração, consta no Musanifu del Bazar. Consta também no Tabarani. Consta nos outros, os narradores da história, do nosso querido, amado profeta de Allah, e narradores de Hadis. Um Aisha, quando foi dita, que esta água, é de Hawab, ela disse, Eu tenho que voltar. Neste preciso momento, tenho que voltar. Não temos que ir para Basra. Queremos unificar os muçulmanos. Ela disse, não, tenho que voltar. Escutar, por que ela tem que voltar? Disse, Hadis foi narrado por Sayyidina Abdullahi bin Abbas. Era de Allah Ta'ala no Arda. O profeta Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, ninguém está aqui. Nenhum muçulmano existe na face da terra. Que na sua vida, o que lhe acontece, não tem nada a ver com palavras de Rasulullah. Se você meditar bem, o profeta falou, tudo o que está a acontecer, o que está a acontecer, o que está a acontecer a todos. Um Aisha disse, essa água é de Hawab. Eu escutei Rasulullah, salallahu alayhi wa sallam, falar para um grupo de suas esposas, naquela altura. Estamos a falar no khalifado de Sayyidina Uthman. Já tinha passado Abu Bakr. Já tinha passado Sayyidina Umar. O profeta sallallahu alayhi wa sallam disse, Aya tu kuna, soahibatul jamalul adbab, algumma de vocês, irá ser dona dun kamelo veludo. Tachurujuh, yanbahuha al-aqilabul hau'ab. Ela irá sair, mas os cães, quando ela chegar no hau'ab, irão latir para ela. Estará montada no seu kamelo, deste lado direito terá homens que irão combater com ela. No lado esquerdo terão homens que irão combater com ela. E ela irá salvar-se, depois dela querer entrar na perdição. escutou bem, Rasulullah, quando ela pensou palavras que estava a acontecer exatamente a mesma coisa que Rasulullah, estava no kamelo. Os cães estavam a latir. E tinham homens que estavam a combater ao lado dela. Estava perante o hau'ab. Não, tenho que voltar. Disseram, não, nós vamos para Basra. Em Basra, lá, nós iremos encontrar um grupo de muçulmanos que irá voltar para Madina. Teremos uma força. Mas insistiram, ela foi até Basra, porque disseram para ela, há pessoas que dizem que o Meaisa lutou contra Ali. Não é isso? Há pessoas que inventaram nossa história. É preciso procurar as evidências. A primeira evidência, vocês já ouviu que ela escutou, lembrou o quê? Hadith de Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, e ela disse o quê? Queria voltar. Está claro? O quê? Quando ela chegou em Basra, Sayyidina Ali, Ibn Abi Talib, ouviu que as pessoas estão se reunindo em Basra. Seu filho, Hassan, pediu ele, meu pai, Abdullah bin Salam, pediu, não saia de Madina. A situação em Madina não está boa. Porque eu receio que quando saíres de Madina, o controle de Madina já não te pertencerá aos muçulmanos. Sayyidina Ali disse, eu só quero me reconciliar com os meus irmãos. Eles lá queriam se reconciliar. Sayyidina Ali saiu com 50 mil homens. Mas as pessoas quando descobriram, saíram com 5 mil homens. As pessoas quando descobriram, saíram com Sayyidina Ali até a Basra. Começaram a ouvir hadiths de Rasulullah, o que falou nas nossas vidas. Vocês pensarem o que acontece hoje e olharem para essas histórias. Vão ver que é exatamente a mesma, a única coisa que nós estamos tapados. O que aconteceu, o que está acontecendo hoje, é repetição. Nós não conseguimos ver. Sayyidina Ali saiu até a Basra. Mandou Kauka'a para ir falar com a Ummi Aisha, perguntar o que é que se passa, o que é que ela quer. Quando Kauka'a foi falar com a Ummi Aisha, radiallahu ta'ala, em Hawardaha, o que é que queres, mãe? Qual é a situação dos muçulmanos? E ela disse, eu quero somente reconciliar os muçulmanos. E uma das formas de reconciliar os muçulmanos é responsabilizar aqueles que martirizaram a Sayyidina Othman. Então, chamaste Zubaira e Tolha? Chamaram Zubaira e Tolha, estavam lá, para ouvir o que nossa mãe queria, o que Kauka'a queria. E Kauka'a explicou, o que Sayyidina Ali fez, e disse, é que na situação atual, se ele envolver-se na retaliação ou na responsabilização daqueles que mataram a Sayyidina Othman, o Kauka'a será pior do que o de Sayyidina Othman. Porque a situação está o quê? Está o quê? Está descontrolada. Então, vamos esperar acalmar. Então, a situação assim, vamos resolver. Sayyidina Ali vai... E eles disseram, se for assim, então está fechado. Só que aqueles bandidos, sempre existem bandidos ao lado. Aquele mesmo que mandou matar Sayyidina Othman, chama-se Abdillah ibn Saba. Quando ele viu que os muçulmanos, Umm Aisha e Sayyidina Ali, Zubair, todos estavam a chegar a um acordo, então, o acordo era para quê? Era contra eles. Não é? Se aqueles dois estavam a se unir, por isso nós nunca... sempre existe alguém ao lado que não quer que nós nos unamos. Estou-vos a dizer a verdade. Quando ele descobriu que as pessoas estavam a se unir, então ele reuniu os seus homens. Sabe o que significa aquela união? Aquela união é contra nós. Então, eles não podem se unir. Tirou um grupo para ir combater Sayyidina Ali durante a noite. Tirou outro grupo para combater Umm Aisha e Zubair durante a noite. Quando eles entraram na noite, quando Sayyidina Ali foi atacado durante a noite com um outro movimento, ele pensou que ah, o que falamos ontem foi falso. Aqueles também pensaram que ah, o que falamos ontem foi falso. Ninguém confiou no outro, então começaram a combater. Já viram? Por causa da agitação do quê? Hipócritas, pessoas que não são muçulmanas, que não têm objetivos muçulmanos, vocês acreditem lá. Acontece até hoje. Existem pessoas com outros interesses quando as pessoas querem chegar a um acordo. Eles sempre agitam um e agitam o outro. Eles ficam no meio e começam a se abater. E aqui eles começaram a achar que foram enganados. Que afinal eles queriam nos matar. E eles começaram a lutar. Escuta o último hadith. O hadith se encontra no livro de Musnad de Imam Ahmad. Musnad de Bazar. Tambén a rota barani. Propheta s.a.w. O Lio para a Siyidina Ali. Undia. E o Lio para a sua esposa Aisha. E sorriu. E disse para a Siyidina Ali. Radiyallahu ta'ala anhu arda. Ya Ali. Oh Ali. La'allahu aia kuna bainaka wa bainha amr. Pod ser que undia você e ela lutem Sayyidina Ali disse Ana, eu minha mãe disse lá, não estou a negar mas se isso acontecer estou a pedir tratar com ela se isso for a acontecer um dia Sayyidina Ali saiu a correr para ir procurar sua mãe e uma mãe Aisha radiallahu ta'ala quando ela encontrou sua mãe perguntou, como estás mãe? ela disse, alhamdulillah e começou a tratar a sua mãe como o Rasulullah havia dito, montou ela no camelo e pediu o seu irmão Muhammad ibn Abi Bakr para acompanhar ela até a Medina e não deixasse que nada acontecesse a ela vocês já viram que eles lutaram? quem disse isso? e acompanharam nossa mãe até lá em Medina chegou, nunca mais saiu e ela quando pensava todos eles Tolha Zubair Ali dizia uma coisa Allahumma quando viram as pessoas as muçulmanas que estavam no chão quando Tolha estava no chão Zubair estava no chão quando Ali viu Sayyidina Zubair no chão ele começou a chorar para Allah e disse Allahumma eu desejaria se tivesse morrido 20 anos antes deste dia esses foram os muçulmanos inshallah vamos ver a segunda outra guerra que aconteceu entre Ali e Ma'awiyah como é que aconteceu mas amanhã inshallah eu desejado com o look Transcrição e Legendas Pedro Negri